Uma grande ajuda, sem dúvida, do nosso trabalho, melhorou muito a qualidade do nosso trabalho. Agradecer à senhora de história pelo transtorno que a gente causou, já que estamos a usar o tempo de aula dela, que ela vem necessitada. Agradecer à senhora de oferecer, pelas chatices, pela resistência e por tudo. Senhora de história não se dá. E temos uma coisa para mostrar antes de acabarmos, que é o vídeo nosso mesmo. Pode falar. Eu queria só dizer uma coisa. O Dr. Guilherme foi aluno da nossa escola. Foi um aluno que há 15 a 17 anos saiu aqui da escola, teve cá há muitos anos, participou em muitas das atividades que a escola proporcionava. Hoje ele vai conhecer uma coisa que também sempre gostou e adicionou, mas depois foi estudante, foi a construção do pavilhão. O Dr. Guilherme foi aluno que participou em todas as atividades deportivas da escola e nas outras atividades que já então a escola realizava. Portanto, é um exemplo, é um bom exemplo para nós todos, professores, vocês, para verem que o ex-aluno da nossa escola, hoje, o Dr. está aqui a conferenciar e sigam o exemplo do Dr. Guilherme. Obrigado. Obrigado.